Bom dia! A gente tá se arrumando porque a gente vai sair resolver umas coisas no centro, vou deixar as crianças na casa da minha mãe. A Rafa lá também tem dentista, 11 horas. Então a Rafa vai junto e a gente vai resolver as coisas e depois vai no dentista. A Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa. Eu comi gato de dinheiro, comi ovos de vaca, comi ovos de vaca, comi ovos de vaca, comi ovos de vaca. Comi ovos de vaca. Estamos pensando em trocar de carro, porque a Rafaela andava muito esbagada naquele Peugeot que a gente tem. Já estou falando tinha já. E a gente está dando uma voltinha, estamos passeando no carro. No carro mais espaçoso, vamos roubar. A gente pode fugir e nunca mais aparecer. Pegou o carro para dar uma volta, fazer um test drive. A Rafaela está lá atrás. Lá atrás, ali. Oi Rafa, gostou? Não. Esse carro aqui tem sete lugares. É um grande C4. É legal porque tem sete lugares e ele é bem espaçoso e cada pessoa vai ter um banco para ela. O Peugeot a Rafaela ficava esmagada atrás e eram praticamente só dois bancos. Então, a gente está pensando em trocar. A gente está dando uma voltinha para ver. Dando uma voltinha e depois dando uma olhadinha no preço, né? Para ver se a gente vai, se dá para trocar ou não, né? Então, o nosso Peugeozinho, olha. Dá adeus pro Peugeot. Vamos. Pai. Pai. Fez. Pai. Dam, pai. Pai. Vem. Depois do Coronel. Pai. Ela fala que é o irmão, gente, tá enchendo o saco do que é o irmão. E é menino, não é menina, eu quero um menino. E agora o carro tem sete lugares, né, se vier gêmeos. E sempre vem a gêmeos, eu quero que venha um menino chamado Lucas. Ai, ai. Nossa, gente, tava pensando assim, esses dias, eu tenho vontade de ter mais um... Ai, se Deus abençoasse, né, porque eu não sei se eu posso ter mais filho. O quê? Não sei se eu posso ter mais filho. O quê? Que tipo legal. É, tipo, se eu posso ter mais arte, eu tenho filho, ele é só gostar de saber a sua idade, entendeu? Que isso é um brinquedo, mas eu não sei se eu posso ter mais um filho. Que tipo legal? Vamos pensar, o Dan tá lá negociando o carro, vamos ver se a gente chega no acordo lá. Se a gente, olha, se ele chega no acordo, eu dei uma chorada lá, o Dan tá dando mais outras choradas. Vamos ver se a gente consegue levar aquele carro pra casa. Então, trocamos o carro. Estamos de carro novo agora, agora a Rafaela tem espaço pra ela lá atrás. Cadê a Rafaela? Eu do cacho ela. Ela não quer aparecer. Ah, ela não quer. Ela não quer. A Rafaela não quer aparecer. E a Rafaela não quer aparecer. Mas não vai durar muito tempo. Vai acabar. Acabou. Eu liguei a torneira e tinha voltado aí, agora acabou de novo? Tipo, eu liguei a torneira e ela volta um pouquinho, aí acaba. Acho que é porque tá no finalmento de certo. O que que você quer? Oi? O que que você quer, Helena? Você quer pão de mel, Gabriel? Ó. Eu quero. Eu quero. E tu, Helena? O que 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 você quer comer? Ô, Gabriel. O que que você quer comer, Helena? Helena tá meio se recuperando ainda da gripe, né, Helena? Agora tá aquela, aquele sintoma chato, assim, de secreção, falta de apetite, mas devagarinho ela vai. Como que que se... E tu, Gabriel? Tu não ficou, Dodói, né? Não. Porque eu tô no joelho. Só no joelho, né? É. Oi, gente. Então, fomos no mercado comprar água, porque aconteceu uma coisa inédita aqui em Joinville. O Dan foi olhar na internet pra ver por que que tava faltando água aqui, se tinha algum aviso da água de Joinville, alguma coisa assim. E descobriu que, por conta da estiagem, se não chovesse até esse final de semana, ia faltar água no final de semana. Então, enquanto não chover, eu acho que a gente vai tá sem água. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida, gente, sério. Acho que eu nunca passei por isso aqui, morando aqui em Joinville. Porque Joinville sempre choveu muito, é uma das cidades que mais chove, chovia no Brasil, agora não chove mais. É preocupante. Uma coisa inédita, inédito. Seca em Joinville. E agora a gente tá sem água, a gente foi lá, comprou um galão e... Sabe lá, Deus, quando é que vai voltar essa água, né? Começar a orar. Comentar a galão? Orar pra chover, senão como é que vai ficar a gente sem banho, sem água? Eu tomar banho, né? Vamos tomar banho de canequinha. Então, a gente nunca faz, assim, compra grande, assim, pro mês inteiro, 15 dias. Nem pra semana a gente não faz, a gente vai fazendo picadinha, assim. Todo dia a Rafaela vai lá no mercado e compra o que tá faltando pro dia. Ou o Dan vai no mercado quando sai do trabalho e compra. Ou, assim, daí final de semana a gente sai e faz compra pro final de semana. Mas a gente nunca faz, assim, compra grande. Porque a gente vê que, assim, economiza muito mais porque a gente aproveita mais as promoções. Assim, ah, hoje a ração dos gatos tava barato. Então, aí a gente comprou 3 quilos. Um saco grande, porque tava em promoção, né? E a ração boa ainda, ó, da Friskies. Aí a gente aproveita. Então, assim, a gente acaba economizando mais, assim, dessa forma, comprando aos poucos. Porque daí tudo que a gente vê, assim, ah, isso aqui tá em promoção, né? A gente compra isso. Se tá muito caro, a gente não compra. Espera pra comprar quando tiver mais barato. É meio, mais ou menos assim que a gente economiza aqui no caso. Ah, eu tenho que pegar as duas mãos, peraí. Vai, tá bom assim, ó. E agora tá. E aí, devagar. E aí, café, vai. Um chocobate. Um chocobate. Basta assim, assim. E aí, cá, ó. E aí, marcha. Beijo. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau.